Eu acredito que as medidas que o governo federal toma demoram muito pra surtir algum efeito. Capaz aí do Lulinha pegar igual ele pegou uma maré boa, né, como aconteceu em 2002 ali por causa do Fernando Henrique. Ele vai colher os louros disso, mais uma vez. Ninguém sabe o que ele vai fazer de merda, mas a gente vai colher isso lá pra frente. Quem vai colher vai ser você velho, vai ser você quando tiver velho, vai ser teus filhos, vai provavelmente teus filhos, né. O Nordeste inteiro votou no Haddad mesmo quando todos os petistas estavam presos. Mas é, não faz nenhum sentido, cara. Nenhum sentido. Estrategicamente, porra, você elege o Bolsonaro que, bem ou mal, é um cara que defende as pautas conservadoras, segura ele por mais quatro anos, com uma economia um pouco mais liberal, tentando aprovar algumas reformas, botando as estatais pra dar lucro, quem sabe privatizando essas merda. Caralho, e o outro lado promete tudo errado, cara. Os caras, caralho, os caras defendem um monte de só merda, só merda. Não tem nada ali que você possa falar assim, caralho, isso aí é uma boa. Não tem. Olha lá, o outro cara ali, é Bolsonaro conservador. Cara, pode rir, cara. Rir, sem problema. Você rir. Se você acha que o Lula vai ser melhor, ok. Eu acho que você tá sendo ingênuo, só isso. Caralho, o mal dessa galera mais nova é arrogância, cara. Pô, vocês não sabem de porra nenhuma, cara. Vocês são novo e idiota. Vocês são novo e idiota, cara. Vocês não sabem de nada. Vocês só sabem falar que, caralho, é contra tudo e contra todos. É rebeldia sem causa. Como é que você sabe disso? Porque eu já fui novo e idiota, igual vocês, cara. Já fui novo e idiota, igual vocês. Ficava fazendo campanha pra essas merda de PSOL, de Plínio, de luta de classe. É, porra. É, a galera da minha época era isso. Por quê? Porque era isso que ensinavam pra gente. Porque a gente não parava pra ouvir o que o pai queria dizer. O que o pai pensava. Não, era assim, pô. A gente era simplesmente doutrinado. E ai de quem tentasse chegar pra falar alguma coisa pra você. Muito fácil você pensar assim, caralho, não vou fazer nada. O governo tem que me dar tudo, porra. É igual o que eu falei lá no Instagram. Você não vira o comentário do Instagram que eu botei lá. 25 anos atrás, o jovem dinâmico, babaca colorido lá da Venezuela, tava comemorando lá, enfiando o santo na bunda, comemorando a vitória do Chaves. 25 anos depois, os caras tão comendo cachorro. Os caras não tem comida. Os filhos deles não tem comida. Tá fugindo do país. No meio de um mar vermelho lá no Nordeste. Mas todo mundo no Nordeste voltou no PT. Lá em Roraima. Azulzinho. Por que será? Por que será? Porque o nego deve ter visto o Venus Olum chegando lá, fodido. Baltar, você sabe o que é bater uma laje? Sei. Inclusive, eu ajudei o pedreiro que trabalhava lá na obra da casa da minha namorada. De graça. Simplesmente que o cara tava trabalhando lá, eu ia lá ajudar o cara. Falar, cara, vamos pegar essa porra aqui. Graças a Deus, eu nunca precisei fazer isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas se eu precisasse pra sobreviver, eu faria. Não tenho vergonha nenhuma de fazer isso, não, cara. Não tenho vergonha nenhuma. Graças a Deus, meu pai trabalhou pra caralho. Meu pai trabalhava num posto de gasolina. Fudido. Lá em Miguel Pereira. Quando ele era criança, meu avô tinha uma hortazinha. Tipo, a família do meu bisavô tinha aquelas porra que os caras davam terra pros outros. Deu uma terra gigante pra eles. Aí o pai do meu pai abriu mão da terra. Não sei por que, não conheço a história direito. Eles moravam numa fazendinha lá pequenininha. Que eles pegavam a... Quando tinha lá a colheita deles. Viajava quase um dia inteiro a cavalo. O meu pai, o meu avô. Meu pai pequenininho pra ajudar o meu avô. Eles eram completamente fodidos. Depois, o meu pai com o meu tio, que os dois trabalhavam num posto, conseguiram montar uma casa pra minha avó. E teve um cara que se mudou lá pra perto da casa deles lá. Que o cara era mó mentiroso, mó carrozeiro. Contava várias histórias. Aí falou pro meu pai assim, porra, por que que você não... Por que que você não se alista nas Forças Armadas? Meu pai não sabia nem o que que era Forças Armadas. Não tinha nem ideia. Ele chegou pra minha avó, o cara conversou com a minha avó. Falou assim, não, vou levar o teu filho pra lá, pro Rio de Janeiro, pra ele se alistar nas Forças Armadas. O cara veio. Quando chegou aqui, o cara era foragido da Justiça Negro. Prendeu o maluco. E meu pai ficou fodido lá. Conseguiu se alistar. Pediu pra morar de favor com o cara que ele conheceu. Lá na favela do... Que tem o cemitério ali, chegando no centro da cidade. Qual é o nome daquele cemitério ali? Aí morou lá com o cara, entrou na aeronáutica, né, como recruta. Aí conseguiu ficar, né, ficou um ano como recruta. Virou soldado. Ele tava estudando... Caju, isso aí, Caju. Aí quando ele tava... Quando ele tava como soldado, ele começou a estudar pra oficial da aeronáutica. Ele queria ser oficial, porque ali dentro ele já começava a entender como é que as coisas funcionavam. Aí ele chegou pra um coronel da época e pediu dispensa um dia pra poder estudar. Uma porra assim... O governo tinha fechado a escola de oficiais. A escola de oficiais da aeronáutica, do exército, ficou fechada acho que por dois, três anos. Isso no meio da época da ditadura. O pai foi pedir um dia pra estudar pro coronel. O maluco esculhambou ele. O maluco acabou com ele. Falou, tu é um merda. Tu acha que tu vai ser oficial? Tu acha que tu vai ser militar? Tu vai ficar aqui quatro anos que te resta e tu vai embora sem porra nenhuma. Tu é um merda. Ele falou assim... Nunca mais na minha vida eu peço nada pra ninguém. Ele até falou assim... Pode ser que ele tenha falado pra aquilo ali a forma do cara tentar me incentivar. Pode ser que ele tenha feito isso. Mas na época eu não percebi. Na época eu percebi que ele me humilhou de verdade. E eu falei... Nunca mais na minha vida eu vou pedir nada pra ninguém. E ele saiu aí do meio do nada. Do meio do nada. Vocês tem tudo na mão de vocês. Tudo. Você pode entrar aí o tempo que você tá vendo minha live. Que você tá vendo... Você pode entrar aí e aprender tudo sobre limite, derivado e integral. Tem na internet. Você quer aprender tudo sobre geografia? Tem na internet. Você quer aprender química? Tem na internet. Você quer aprender física? Tem na internet. Tem tudo. Pra você passar pra onde você quiser. Pra você ser o que você quiser. Você pode fazer negócio na internet. Você pode pegar uma coisa que você gosta. Criar um canal. Começar a falar sobre aquilo que ninguém gosta mais. Ou sabe mais do que você. E fazer disso um negócio. Mas você não faz. Você não faz. Você fica aí enchendo o saco. Reclamando. Zoando. Dando cabeçada no teclado. Vendo piada. Soltando meme. Falando merda no Twitter. É isso que você faz, cara. É isso que você faz. Você tem tudo. Meu pai não tinha nada. E eu não tenho a força de vontade do meu pai, não. Eu não tenho a força de vontade do meu pai, não. Porque se eu tivesse a vida que meu pai teve, provavelmente eu ia ser um merda. Provavelmente eu ia ser um merda. Porque tu sair da merda, filho, é difícil pra caralho. É muito difícil tu sair da merda. Muito difícil. Graças a Deus, meu pai me deu a condição pra eu hoje ter muito mais do que ele nunca sonhou em ter. Por causa dele. Tudo que eu tenho, eu devo a ele e a minha mãe. Vocês podem ficar aí, ó. Rindo, zoando. A oportunidade tá aí, todos os dias. Todos os dias você tem a oportunidade de fazer negócio pela internet. Por onde você quiser. De ser o que você quiser. Aprender o que você quiser. Na minha época que eu fazia faculdade, não tinha nem livro na internet, cara. Você tinha que ir lá na biblioteca pegar o livro. E o livro ficava lá, é, uma semana com você. Você tinha que ir lá devolver o livro. E o livro é caro pra caralho. Ainda é caro até hoje. Ainda é caro até hoje. Não, vocês inventam desculpa todo dia, cara. Todo dia. Todo dia você inventa uma desculpa pra si mesmo. Porque você sabe que você provavelmente é um merda. E você não vai sair disso. Quem sabe que é um merda, sabe? Quem sabe, sabe. É pra você. Tá aí. É difícil pra caralho deixar de ser um merda? É difícil pra caralho, filho. É difícil pra caralho. Mas dá pra sair. Dá pra você ter teu dinheiro, tua dignidade. Tu comprar as tuas paradas que tu quiser. Sem enrolar ninguém. Sem passar ninguém pra trás. E aí, qual governo vai entrar? Pode ser que dificulte um pouco pra você. Pode ser que vai entrar o governo do Lula? Pode ser que dificulte um pouco pra mim. Pode ser que dificulte um pouco pra mim. Eu quero o que me dificulte menos. Só isso. Agora, quem é responsável por mim? Sou eu. Tudo que acontecer na minha vida depende de mim. Se eu tô onde eu tô, foi por mérito meu. Porque se eu tivesse parado sem fazer nada, eu não ia chegar a lugar nenhum. Não ia chegar a lugar nenhum. É, você pode achar que meritocracia é uma pica. É uma pica mesmo, cara. Você trabalha na empresa, nego não te olha. Você vai lá e dá o sangue todo dia, e o nego não tá nem aí. Tu trabalha pra caralho, nego bota o tio do primo do não sei o quem do fulano lá no teu lugar pra ganhar, pra fazer menos que você, ganhar o dobro que você ganha. É foda, cara. Mas só você pode sair daquilo ali. Só você. Pra ensinar o trabalho pra ele, é isso aí. É difícil pra caralho, cara. Mas existe. Existe. Ou você vai ficar esperando alguém te dar alguma coisa. O governo te dar alguma coisa. Vai ficar esperando o Nando Moura te dar o curso dele de graça. Vai te dar duas aulinhas lá pra captar, pra ver quem... Se você tem potencial pra ser um cliente dele. É isso que o Nando vai te dar. Ninguém vai te dar merda nenhuma. Nada. Dança Roli. O sub Flávio enviou. Sendo sincero, já te assisto há muito tempo, e gosto muito do que você fala. Agora estou correndo atrás e vai dar certo. Cara, tem muita gente que me manda mensagem falando Caralho, Baltar, abriu uma parada aqui. Tá dando certo. Pô, Baltar, comecei a investir meu dinheiro. Lá quando você falou em 2018. Porra, hoje eu estou com não sei quanto. Tem muita gente, cara. Tem muita gente. É só você parar de fazer isso aí, ó. KKK. É besteirinha. É meme. É assistir Mamãe Falei. Tempo que você pede com isso, cara. É pica, cara. É pica. Eu também estava desanimado pra caralho, cara. Porque você chega e fala... Você mostra pras pessoas, assim, cara, olha só. Isso que você está defendendo. Não tem lógica. Não faz o menor sentido. Você está defendendo uma coisa que vai ser nociva pra você. Aí a pessoa está lá... KKK. Não, tudo a mesma coisa. Tudo ladrão. Política tudo ladrão. KKK. Caralho, você desanima, cara. Você fala... Cara, não vai chegar a lugar nenhum. Dá até vontade de você falar assim... Não, quer saber? Quero que venha o Lulinha mesmo e que vocês que se fodam. Foda-se. Eu vou torcer contra. Mas mesmo que entre esse filho da puta, eu vou torcer a favor. Porque eu não quero sair daqui, não. Mesmo se entrar esse merda, eu vou torcer pra dar certo. Porque eu sei que vai ser ruim pra quem eu gosto. Pras pessoas que eu conheço. Pô, eu vou torcer contra, cara. Eu vou torcer contra. Eu não torço nem contra o Fluminense, cara. Aqueles filhas das putas lá. O Felipe Melo faz merda pra caralho. Eu não torço contra. É a chance da sua vida. É isso aí, cara. É você vender desespero pras pessoas, cara. É você vender desespero pras pessoas. Cara, olha só. Algumas pessoas é desvio de caráter, sim. Vou votar no Lula. Como a gente viu esses janones aí. Algumas pessoas é desvio de caráter, sim. Cara, filha da puta. Foda-se. Agora, muitas pessoas, muitas pessoas são manipuladas. Muitas pessoas fazem isso na boa intenção, cara. As pessoas não entendem. Não entendem. Ou não entendem o que significa. Ou não tem a menor noção de como as coisas funcionam. As pessoas não entendem, cara. O cara não é mal. O cara só não sabe o que é. O cara acredita. O cara acreditou que o Lula saiu ontem na rua e viu milhares de pessoas pedindo comida com cartaz. As pessoas acreditam nisso. Parece absurdo, né? Mas acreditam, cara. Parece absurdo, mas as pessoas acreditam. Cara, se vocês querem um curso dessa porra... Primeiro, você pode aprender tudo, tudo o que você quiser no canal do Baster. Qual a filosofia do Baster? Trabalhar, poupar, cuidar da família e praticar esporte. Essa é a filosofia do Baster. E você tem que aprender que você não é malandro. Você é só mais um idiota no mundo achando que é malandro. Quando você entender isso, as coisas vão começar a caminhar pra você. Se você entender isso, você não precisa de mais de nenhum curso. Mais de nenhum curso. Basta você entender isso. Mas se você quiser entender na prática como fazer as coisas, tem o canal do Holder aí. Tem o canal do Charlão aí. Do Economista Sincero. Só. Tem o canal do Primo Rico também que ensina a coisa. Só. Basta você querer aprender que você aprende, cara. Tem tudo ali. Tudo. O curso do Nando Moura, lá do Ramiro, deve ser muito bom. Deve ser espetacular. Mas você não precisa. Basta você querer aprender. Basta você querer aprender. Aí, ó o Luiz Kik aí. Nos últimos dois anos eu aprendi a investir. E vi uma saída boa pra cuidar do meu dinheiro. Ulis também é pica. Aí, ó. Estudo e trabalho com programação. Tirei três anos focando em estudo e soft skill. Hoje moro no exterior. É isso aí, cara. Tem que correr atrás, cara. E olha, por mais que a vida seja difícil pra caralho. Por mais que a vida seja muito, muito difícil. Muito difícil. A maior, 90% das pessoas no Brasil nunca tiveram ninguém pra falar isso daqui. Que eu tô falando pra vocês agora. É muito difícil, cara. Mas tem gente ganhando dinheiro fazendo dancinha do TikTok. Cara, você pode fazer negócio todos os dias na internet. Todos os dias. Basta você querer. Basta você querer. Antigamente, você tinha que, caralho, engraxar sapato. Trabalhar no posto. É... Trabalhar em serviços gerais. Você tinha que trabalhar no McDonald's. Você tinha que fazer isso. Hoje em dia, vocês têm computador pica. Montado no AliExpress, no link do canal. Vocês têm videogame. Vocês têm melhor celular. Vocês têm tudo. 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 Vocês têm qualquer livro que vocês quiserem. E na hora que vocês quiserem. Tudo. Vocês têm o conhecimento que vocês quiserem. A hora que vocês quiserem. A única coisa que falta é a vontade. Só isso. E vocês sabem disso. Olha quanto canal merda de hardware aí que tá crescendo aí que vai passar o meu canal. O cara tá lá fazendo deles. Fazendo deles, porra. O cara gosta de computador. Entende alguma coisa? Entende um pouquinho ali. Pega ali. Fala com a galera que ela tá ganhando dinheiro pra caralho. Tá ganhando dinheiro. Vontade é o mais importante e não temos. É. Então, tenha. Só isso que eu posso dizer pra você. Que não vai ter picanhazinha de graça, não. Desculpa te acabar com a tua esperança. Valeu, Mico Romero. Mico Merdo. 22 no dia 30. É mais difícil a compra de voto no segundo turno. E quem não sabe o que fazer. Filho, não sabe o que fazer. Faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa. 80% dos resultados que você tem na vida. Vem de 20% do esforço que você faz. Faz qualquer coisa. Começa a fazer. Sabe quanto tempo eu fiquei pensando pra fazer um canal? Desde 2006 eu tinha um canal. Que era esse mesmo canal aqui. Em 2006 eu tinha esse canal aqui. Eu ficava fazendo vídeo de SQL Server. Isa Server. Windows Server. Linux. Ficava fazendo um monte de vídeo. Eu sempre quis ter um canal de opinião. Eu ficava pensando. Pô, vou comprar uma câmera. Vou fazer um canal de opinião. Pô, me amarra no Felipe Neto. Vou fazer um canal igual do Felipe Neto. Pensei. 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 Passaram-se sete anos pensando. Pensando. Só pensando. O que que eu fiz? Porra nenhuma. Tudo bem. Eu tava trabalhando. Tava ganhando meu dinheiro. Tava me dedicando. Mas caralho. Eu tava acomodado, cara. Eu tava acomodado. Eu fiquei sete anos pensando. Em fazer uma coisa que eu queria fazer. Eu já queria fazer. Mas eu não fiz. O meu canal começou aí uma merda. Eu demorei um ano pra tirar cem dólares do YouTube. Um ano. Um ano. Eu fazia os vídeos que eu gostava. Hoje essa porra me sustenta. Eu cheguei a ganhar aqui num mês. O que eu ganhava um ano trabalhando. Aliás, num dia. Num dia. O que eu ganhava num ano trabalhando. Sem enrolar ninguém. Sem enrolar ninguém. Por quê? Porque eu sou o pica? Não. Porque eu tô trabalhando, cara. Porque eu tô trabalhando. Ah, botar você ainda ganha? Não. Acabou. Eu tô trabalhando. 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 Eu tô trabalhando.